Uma curiosidade positiva sobre Luiz Maurício Bento Joaquim, participante do BBB11, é sua habilidade musical e sua sensibilidade artística. Como músico, Luiz Maurício trazia consigo uma aura de criatividade e expressão artística para casa. Ele não apenas compartilhava seu talento musical com os colegas de confinamento, mas também ajudava a criar um ambiente mais harmonioso através da música. Sua sensibilidade para as emoções e sua capacidade de conectar-se com os outros por meio da música o tornavam uma pessoa admirada pelos companheiros de confinamento e pelo público.